Meu filho, vem cá, corre, vem sentar aqui comigo, sou teu pai, sou teu amigo, olhe na parede aquele prego ali pregado, ele sabe do meu passado, mas eu quero te contar. Naquele prego eu já pendurei meu laço, o arreiro do picaço, cavalo desse maçã. Meus pais de fora, eu buscou muito dinheiro, meu chapéu de Goianeiro, eu gritava no sertão. Naquele prego eu pendurei meu cansaço, muito sofrido do picaço, eu fui na doutradão. E quantas vezes, minha mágoa apelurei, sentimentos eu guardei, mas não aguarda meu coração. E agora em diante, vou tirar dele meu laço, o arreiro do picaço, e assim fora vou guardar. Naquele prego eu pendurei uma sacola, cheia perigo da escola, de vontade de estudar. Quando amanhã você estiver aqui sentado, lembra do nosso passado, Onde a dor do meu picaço, que eu perdoe meu cansaço, que eu perdoe meu cansaço. Quero que seja um doutor bem afanado, que eu perdoe meu cansaço, que eu perdoe meu cansaço. Onde a dor do meu cansaço, que eu perdoe meu cansaço.